O que é que quer dizer? Onde é? Sem dúvida. Bora aí, vamos gravar? Bora! Um, dois, três... A culpa não é da lua A culpa não é das estrelas A culpa não é da orquestra Que embala a festa Nem da luz das velas A culpa é dos teus olhos Quando me olham assim A culpa é tua Não é do gê A culpa é dos teus olhos Olha bem para mim A culpa é tua Não é do gê A culpa não é do cupido Nem é do nosso mapa astral A culpa não é da cigana Que também se engana Com a bola de cristal A culpa é dos teus olhos Quando me olham assim A culpa é tua Não é do gê A culpa não é do tempo A culpa não é da espera Não, não é do momento O momento da direção do vento Ou da atmosfera A culpa é dos teus olhos Quando me olham assim A culpa é dos teus olhos A culpa é dos teus olhos Olha bem para mim A culpa é tua Não é do gê A culpa não é do gê Não é do gê Há bocado fiz um plano porreiro É bom, é bom? É bom, é bom? Gostou? Gostou?